Está bem, como é que estás ali? Estou. João, doce-me, doce-me? Doce-me, doce-me. Doce-me, doce-me. Espanhol? Sim. João. João... João, em português. Português, estou português. Meu nome? João, é meu nome? Não, João. Oh, estou aqui João. Vamos lá. Paulo, Paulo... Sim, Simo, Simo! Atrás, atrás, João. Atrás, atrás, João. Atrás, atrás, Stop, stop. Atras 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 Estou ficando Estou ficando Onde está a gente? Só ver o que estás aí? Tô! Tudo da hora, agora. Por isso, para perguntar-lhes, estamos à espera. Estás a voltar ali. Tira passar por aqui, vou passar a parte. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.